Olá, boa noite a você que acompanha a TVU no canal 55HF11 da NET em tvuplay.tv.br ou através da nossa página no Facebook. Já curtiu? Não curtiu ainda? Vá lá e curta porque hoje tem ingressos pra você. Olha só, você que quer assistir dia 9 ou 10 de novembro, show de lançamento e gravação do CD Guerreiro Sul-Americano da banda Zumbira e Os Palmares, entra lá no site, no Facebook, facebook.com.tvuplay e já diz, quero ir no show. As duas primeiras pessoas vão pegar e ganhar dois pares de ingressos, um pro show do dia 9, outro pro show do dia 10 no Teatro Bruno Kiefer. Hoje no programa vamos falar de Porto Alegre e seus personagens. Paulo Pruss está lançando um livro a respeito. E também vamos falar de globalização do planeta, o que está acontecendo, alta tecnologia, direto de Portugal, no Web Summit. Um grande encontro que acontece na capital portuguesa, Lisboa. Henrique Heisler, nosso colega, vai trazer todas as informações e falar também a respeito de Sofia e Einstein. Os robôs que encantaram quem está acompanhando o evento em Lisboa. Encantaram, impressionaram e deixaram todo mundo boquiaberto, porque afinal de contas o futuro já chegou. Falando em futuro já chegou, quem chega em dezembro aqui na TVU é ele. Oi, Renato Pereira, de novo? Meu bisavô foi contra, mas vovó deu a maior força. Eu estar aqui com vocês na TVU, canal 11 da NET e 55 UHF. De segunda a sexta, 10h30 da noite, a partir de dezembro, coladinho no Felipe Vieira. Até porque ficar sabendo daquilo dos outros é a segunda melhor coisa da vida. 10h30. Sem querer interromper alguém que esteja desfrutando da primeira, né? De Renato Pereira, será um prazer ter ele aqui logo na sequência do 21 e 30. Vamos lá, vamos começar o programa. A gente inicia conversando com Paulo Prus. Roda a vinheta. Paulo Prus já esteve conosco aqui no programa em outros lançamentos. Ele é da Parol 3 Editores, que está lançando diversos livros ultimamente na capital gaúcha. Chegou a vez dele lançar o livro dele. Paulo, boa noite, prazer te ter aqui mais uma vez. Boa noite, prazer, é todo meu. Tudo bem? Tudo beleza. Como é que foi editar o teu próprio livro? Como é que é isso? É um assunto que eu estou há 17 anos. Em 2000 eu comecei a pesquisar e publicar crônicas sobre esses personagens. Então a coisa se torna fácil, né? Eu domino o assunto. Eu gosto do assunto. E a edição é consequência do trabalho, né? Aí facilita. Muito. Também fiz a editação do livro. Trabalhou. Você trabalhou bastante, né? Teu nome é trabalho nessa questão. Eu sou um cara aposentado. Então a editora é um aposentado e agora pela editora não. Mas é uma maravilha o cara estar aposentado. É mesmo? Tu administra o tempo. É mesmo? Claro. Tem gente que quando aposenta não se prepara para se aposentar e aí não sabe o que fazer. Fica batendo cabeça. Não é o teu caso? Não, não é o meu caso. Mas tu tem que ter alguma coisa. Eu tenho a editora, eu sou um bom leitor, as redes sociais. E a nossa editora a gente lançou no início do ano, sabe? Nós tínhamos um objetivo muito simples de lançar oito livros. Nós estamos terminando com dezoito livros. Agora, esse mês, dezoito livros. Quer dizer, é uma efervescência assim que quase nos... Se a gente avançar na Faron 3, editora, me diz o seguinte, e no livro, para que esse negócio da aposentadoria? Eu me aposentei por tempo de serviço. Não, perfeito. Mas assim, você te preparou para quê? Eu quis me aposentar. O regramento do dia a dia e o horário mata as pessoas. Esse que é o problema. Mas também a gente não pode ficar ocioso. Então, logo que eu me aposentei, eu conversava muito com o jornalista Albert. Albert Lopes, é bem do teu sócio na editora. Sim, sim. Eu sempre tive o objetivo de continuar trabalhando. Não vai se aposentar, eu estou com 61 agora. Com 60 anos me aposentei, não vou ficar em casa vendo TV usando pijama, né? Mas eu sempre tive essa ideia de editoração de livros. Agora, mesmo sabendo que é um mercado, assim, que todo mundo... O mercado acabou, a internet mata. Eu sempre acreditei e eu acho que está dando certo. E o meu tempo é ocupado. Tá, mas só... Tu não tinha horário fixo nos seus trabalhos? Tu era daquele que batia ponto oito da manhã? Claro, claro. Como é que era isso? Administrador de empresas... Mas, por exemplo, tu batia ponto, tinha horário para chegar? Sim, sim, sim. Cartão ponto. Tu era daqueles cartão ponto? Sim, sim, sim. Primeiro dia de aposentado, te livrou daquele relógio ponto lá? O que tu pensou? Mas eu me aposentei já com o objetivo. Tá. Mas sempre é um baque, né? É difícil te acordar de manhã, assim, depois de 40 anos quase, né? E tomar o café, ler todo o jornal, tomar o café mais devagar... E tempo? Pois é. O que eu vou fazer com esse monte de tempo? Tu não está acostumado com o tempo. As pessoas não estão acostumadas com o tempo. Celular diminui, né? Tu tem dois celulares, passa para um, não entra a ligação. Não, tem um baque, né? E depois eu vou te contar uma história muito interessante que aconteceu comigo aí. Posso ser até agora. Pode, pode. Tirei uma fériazinha, 15 dias, né? Aposentou ou tirou férias? Não, tirei uns 15 dias, mas em julho agora, já estava aposentado em janeiro. Ah, tá. Em julho, fui para Portugal passar 15 dias, infartei. Ah, não, não. Infartei. Essa eu tinha guardado para depois, mas vamos lá. Já que tu editou o programa antes... Para te dar uma ideia, que a coisa assim... Assim, ó, te aposentou em janeiro, começou a trabalhar, né? É, assim, quase um divertimento. Montar o esquema da editora, oito livros era proposta, estou editando 18, estava tudo indo bem. Vou para Portugal, tirar umas férias, 15 dias. Tu infartou, infartei. Infartei em Portugal. Não é que foi, assim, longo... Cara, a história é mais longa e pior ainda. Na verdade, foi a minha esposa, que é médica, foi fazer uma prova lá, a minha sogra e meus filhos menores. Aí, a minha sogra, em duas horas, nós alugamos o apartamento, em duas horas de Portugal, de Lisboa, secou a horta. Gravíssimo, o troço que matou o Belchior, em Santa Cruz, né? Gravíssimo. Chamamos o... A Samu, é outro nome, é Imei, Imei, e levaram ela para o hospital Santa Maria e salvaram ela, salvaram ela. Em dez dias, ela teve alta. Letal, assim, 90%. Salvaram ela e ela não poderia voar. Depois de salvar, deu alta, não poderia voar. A minha esposa ativa, trabalha na Santa Casa, as crianças. Quem ficou para cuidar ela? Eu fiquei para cuidar. Saímos do apartamento, fomos para o hotel para minimizar a custa aí, né? Certo. Pô, tu te prepara para passar 15 dias na Europa, pô. Aí, quando faltavam dois dias, terminei meu livro lá, esse aqui. Quando faltavam dois dias para fazer o exame. Para fazer o exame. Cara, eu estou no computador, aquela coisa, duas da manhã. Desliguei até por causa de um fuso horário, né? Desliguei, dormi três horas, me acordei com dor, com dor, com dor. Comecei a sentir que a coisa era feia. Peguei o carro e me fui para o hospital. O que eu acordei? Pô, rua, que eu já estava conhecendo. Ela estava infartando. Ela estava infartando 100% de uma artéria e tal. E estende. Todo procedimento, fiquei quase 10 dias no hospital. Proibido de voar também. Depois, né? Então, assim, resumo, fiquei 60 dias. Tua sorte, nesse tempo todo, assim, tu te dá bem com a tua sogra. Sim, sim. Não, mas dá bem, né? Porque os dois infartaram, tiveram que os dois se apoiarem um no outro. Nós ficamos, assim, conhecidíssimos, astral. Quando eu estava sentado no início, eu conheço a tua sogra. Eu contei histórias e tal. Depois que eu tomei morfina, a dor acaba, é tranquila. Bom, é tranquilo. Então, essa história também, só agora eu vou aproveitar. Essa história eu estou contando, estou fazendo um livro sobre isso. É uma experiência diferente. Eu não estou contando, assim, ai, doeu, nada disso. Eu estou contando a experiência de conviver com doentes portugueses. Eles, tu tem que comer... Tu nunca tinha baixado o hospital no Brasil? Não, não, tinha, sim. Já tinha? Não, pouca coisa, tinha. Tinha feito uma cirurgia de pequena. Batei uma ideia, então dá para fazer, inclusive, um paralelo, assim. Muito, muito, muito. Até porque eu sou casado com médica. Fiz vários exames e tal. Não, não, assim, o atendimento de urgência lá é fenomenal, assim. Eu cheguei no hospital às quatro horas da manhã. Às oito da manhã eu estava na UTI deles lá com tudo resolvido, em quatro horas, tudo resolvido, tudo resolvido. Então, eu conto nesse livro que eu estou preparando, eu conto as diferenças deles. Eles servem porco lá. Lá o doente tem que comer. Eles vêm para cima, tem que comer, tem que comer, tem que comer. Serve porco, galinha e frango, tudo no mesmo prato. Tu não come na cama. Comida de hospital não é aquela comida, aquela papinha nossa, aquela coisa insonça. E outra coisa que é gozado é, eles deixam usar o celular. Na UTI já, o celular é liberado. E eu queria avisar a minha mulher, queria avisar aquele troço, assim, né, preocupado ali, né, e daí consegui que me entregasse o celular. E eu digitando uma mensagenzinha, assim, daqui a pouco, de verdade, o Antônio, um companheiro de quarto, tá falando alta. Aí eu te pergunto, mas isso pode não, claro, é evidente, por que não? E eu acho muito legal isso. Até passei um e-mail para o J.J. Camargo. Porra, a comidinha aqui, a Ansozinha, fica o dia inteiro, não pode ler, não pode ver o teu programa, eu vi o teu programa lá em Lisboa. Pela internet? Claro, pelo Facebook. Paulo, me diz o seguinte, só para... Você foi daqueles previdentes, fez seguro de viagem, porque é um custo alto esse, você, Portugal, por ser Portugal, tem, conseguiu gratuito em função de ser brasileiro? Como é que funcionou essa questão do valor, porque a gente sabe que é um valor grandioso. O tratamento meu passa dos 300 mil euros. Não, assim, ó, eu fiz seguro, claro, mas só que eu fiz seguro para os 15 dias. Eu acabei ficando, quando eu enfartei, já tinha passado os 15 dias e eu não renovei. Não renovei para a seleção. Mas eu tenho uma cidadania italiana. E aí, em função de ser cidadão europeu... Sim, cidadão português também, tranquilo. Isso aí dá uma tranquilidade. Aí a comunidade funciona. Tranquilo, muito tranquilo. Agora tem o seguinte, ó, o brasileiro que quer ir para Portugal, é fácil, vai aqui em Porto Alegre, né, eu estou com a embaixada, no consulado... Consulado. No consulado. E tira um documento chamado BP4. Isso eu vou explicar no livro também. Brasil, Portugal 4. Muito simples. Nome, endereço, umas coisinhas assim. Aí tu tem atendimento gratuito lá, como se fosse o SUS, e eles aqui. Então, é muito fácil para o brasileiro, não precisa nem... É só ir no... A diferença é a seguinte, que se a gente vai para lá e acontece com a gente lá, como aconteceu contigo, atendimento de alto padrão. Exatamente. Se entrar, dependendo da doença deles, né, porque vamos combinar também o seguinte, gente. SUS tem uma diferença grandiosa. SUS tem um alto padrão no SUS para alguns atendimentos. Alguns transplantes, alguns casos. O padrão é outro do que aquilo que a gente vê normalmente com as filas. E eu sempre digo assim, eu fui para emergência. Sim. Para emergência. Aqui tem emergência, aqui funciona perfeitamente bem também, né. Eu não sei, eu não conheci bem o dia a dia de atendimento lá e tal. Mas veio esses dias para mim, chegou lá em casa, para o correio, chegou todo o material para mim e chegou a data da minha revisão, me convidando para janeiro. Só faltou mandar a passagem, poxa. Mas então eu estou contando essa história, mas estou contando as coisas típicas. Ah, outra coisa que é fenomenal lá na UTI, música. Música, mas escolhida pelas atendentes. Música alta. E aí, escolhi a rádio, escolhi uma rádio da África. E entra muito, né. Hip Hop da África, assim, das nove da manhã às nove da noite. Isso é uma tortura, cara. Isso é uma tortura mesmo, assim, alto. E aí, quando eu saí da UTI, fiquei três dias na UTI, fui para o quarto, né, enfermagem, que chama mais seis, aí sim tinha uma TV. Aí melhorou muito a minha vida. A alimentação que está te contando, a comida, né. Não come na cama, tem uma mesa, levanta. Tem uns aspectos, assim, que são muito legais, são diferentes, né. Mas, sem dúvida, assim, o uso da internet, o telefone, é maravilhoso. Pô, tu poder ler o jornal. Sim, claro. E aí você está incluído no mundo, né. Claro. Você não está lá, atirado numa cama, lá, contando as horas para pegar, assim, e ficando mais nervoso, apreensivo. Mas é evidente. Relaxa, né. Então, até que eu passei para o Jata Jata Camargo, pela relação que tem com a minha esposa, eu passei e-mail para ele. Ele disse, pô, já aconteceu isso comigo uma vez, eu consegui usar. E eu vou dar adiante esse teu pleito, né. E eu espero que seja, que tenha, não sei por que não pode, talvez aparelhar, não sei, lá, pô, funciona normalmente. E não é um. Ah, tu tem quatro camas, quatro caras estão falando. É muito legal essa parte. Fica uma efervescência, assim, sabe. E aquele sotaque dele, aquelas loucuras, isso. Bom, aí o senhor foi para Portugal. Sogra infartou. E 60 dias. O senhor infartou. Todo mundo voltou de lá, zero quilômetro, está tudo bem, o senhor, sua sogra, estão tudo tranquilos. O senhor completou lá, Porto Alegre de todos os tempos, e criou lá o enredo, o roteiro desse segundo livro. Esse segundo livro fica por ano que vem. Ah, sim, claro. E também já fiz um contato com uma editora lá também, a Chiado, que a princípio se interessou, né. História de um brasileiro em Portugal. Claro, porque eles vão gostar, porque eles são muito queridos lá, os doentes, assim. Então eles querem te... Não, tu tem que sair daqui, tem que visitar a cidade tal que tu vai comer tal. E isso aí eu quero relatar. Todos eles. Eles querem te dar, assim, uma cidade para te visitar e uma comida para te comer. A vida dos portugueses, assim, porque eles têm as coisas básicas atendidas, né. Eles têm segurança total, saúde, educação muito bem atendida, mas muito bem mesmo, né. Tu conhece, né. Então, eles falam... Parece o turismo e a comida. Eu acho que são as coisas que eles curtem, assim. E falam mais sistematicamente. Mas falam muito. É, tu tem que ir lá para comer peixe. Não, a gente pesca, né. E isso aí eu quero contar. Eu consegui anotar no telefone, né. Algumas coisas, assim, eu comecei a anotar. E para desenvolver, assim. Tem coisas peculiares, né. Peculiares. Um país que é católico, tem o aborto, é liberado há 22 anos. É. Há 22 anos. Totalmente. Pode carregar heroína, cocaína e maconha. Há 17 anos. Hoje se discute aqui no Brasil, liberação de maconha, a Holanda. Todo mundo lá na Holanda. Lá, há 17 anos, pode carregar isso. Eu não tinha essa informação. Sim, sim. Nunca tinha parado para perceber que o Portugal tem essa... Sim. Quando eu cheguei, infartado lá, os mestres chegavam. Heroína, cocaína, heroína. Eu digo, não, não, não. Eu disse, nem beber, eu bebo. Então, ele disse, não, você só para tratamento. Pode ficar tranquilo e tal. Eu cheguei à conclusão que os brasileiros chegam lá e... Liberam o geral. Eu acho. Pode ser. Porque os caras vinham assim... Eu não tinha essa informação. Sim, há 17 anos. Uma política de drogas, nesse sentido, não tinha mesmo. Sim, de carregar, sim. É interessante, né? Porque nós, tanto agora, por exemplo, nessa questão do Uruguai toda, nós nos voltamos mais uma vez para a Holanda. Sim. O exemplo sempre veio da Holanda. Portugal tem. E uma política interessante. Isso eu também vou desenvolver no livro. As coisas que eu fui aprender, porque eu fiquei 60 dias lá, né? Sim. Então, 60 dias eu estava planejado, 15 eu tinha... Ah, e conversa de UTI é uma conversa que rende, né? Que rende, claro. Porque tu acaba conversando com os outros e se entrosando e tendo que saber a vida deles e acaba pegando essas questões peculiares. Claro, isso. Essa parte que eu quero... Não vou contar com sofrimento, nada disso. Contar, assim, a experiência que é única, né? Não é muito fácil, assim, o brasileiro vai e infarta lá em Portugal. E a convivência com eles. Eu cheguei na UTI, tinha um paciente em frente para mim, o Seu Vasco. O cara era um trubilhão de informação. E eu cheguei na UTI, assim, tu fica... Tá, avaliado, né? E o cara não parava de falar, contando histórias, 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 histórias. E o sotaque, ir longe. Alguma coisa, eu tentava me concentrar, entendi alguma coisa, outra não. Ele tinha sido deputado 24 anos. E foi toreiro. Torados lá e permitiu. Espetáculo lá. Espetáculo, espetáculo. Às vezes... A história do cara... Mas não. E as toradas são permitidas lá. Lá tem toradas. Toradas, sim. Também essa é outra questão, né? A gente joga muito mais as toradas para a Espanha que para Portugal. Em Portugal tem muita torada. Tem, tem, tem. Onde eu fiquei, que chama... No bairro lá, pequeno, tem um estádio deles lá. Mas lá não é permitido matar, né? Não. Não é permitido matar. Mas pra mim é um sofrimento igual. Mas eles são apaixonados. São. É muito popular. O esporte é muito popular. Muito, muito. E os grandes toureiros são populares. Eles são midiáticos. E outra coisa... Muito. E outra coisa é o toureiro da Espanha. Aí os caras são ídolos. Sim. São ídolos. Os... Ah, daqui a 30, 40, um mês, dois meses. Eles fazem apresentações, né? É. E o estádio deles lá é lindo. É lindo o estádio deles. Muito bacana. Não, Lisboa é uma cidade maravilhosa e Portugal é um país fantástico para se conhecer. É verdade. E ainda mais com essa relação que eles têm... A única coisa que a gente tem que saber lá é levar na boas piadas de brasileiro, que são as piadas de português ao inverso. É. Tem que ficar igual é danoso, porque tu conhece a piada aqui com piadas de brasileiro. Eu fiquei muito impressionado também, assim, o conhecimento deles da política brasileira, viu? Muito, assim, eles leem. Eles são voltados para o Brasil. Eles são voltados, eles sabem tudo. E tinha muita gozação lá, porque eles têm primeiro-ministro, né? Sim. E presidente. E eles perguntaram, o brasileiro, tu não quer levar um deles aí para ver se dá uma ajeitada lá e tal? Brincavam muito com a Thaísa e tal. Eles têm muito conhecimento, muito. É, não, não. Só voltam. Peguei lá os incêndios, aqueles também. Isso é a parte ruim, né? Os incêndios das florestas. Não, ali foi pesado. Pois é, é surpreendente uma coisa dessas. Me surpreendeu, sim. Agora, há pouco tempo, aconteceu novamente, né? Mas Portugal é uma maravilha. Eu era apaixonado pela Itália e sou ainda, né? Mas Portugal... Bom, vamos voltar a Porto Alegre. Vamos, vamos, vamos. Estou conversando com o Paulo Prus, que lança quinta-feira na Porto Alegre de todos os tempos. Deixa eu pegar a notinha aqui. Às seis da tarde, na padaria e confeitaria, porque ele, como ele veio de Portugal, tinha que ser numa padaria, né? A padaria e confeitaria Dom Felipe, na Felipe Camarão, 718. No coração do bom filho. No coração do bom filho. Porto Alegre de todos os tempos, 17 anos, separando histórias. Que histórias são essas? Cara, eu elenquei 22 histórias. Como é que eu fiz isso? Eu escrevi alguma coisa e publicava no Facebook, né? No Porto Alegre Personagens. E aí eu elenquei assim, tentei, foi muito difícil, as mais movimentadas, que davam mais comentários. Mas eu tenho coisa assim de 4 mil curtidas, comentários, é muito difícil. Mas eu reuni. Foi o sentido assim, as mais populares. Qual é a mais popular delas, via Facebook? A mais popular é uma assim, chama-se Tubarão. Onde está? Tubarão é um cara que saiu de Porto Alegre há muito tempo, de bicicleta e de esquia para os Estados Unidos. E realmente foi, vou resumir, chegou em Nova York. Só que chegou lá, fez filho, casou e tal, tem uma vida legal, carro, e daqui a pouco voltou para as ruas de Nova York. E nunca mais apareceu. Então, é... Ou seja, ele sumiu aqui e sumiu lá também. Sumiu lá, foi para o Alasca, voltou, tudo de bicicleta. E como é que tu acompanhou isso, essa parte americana? Porque eu conheci ele. E a parte, eu conheci ele. Então, e depois assim, a Zero Hora publicou em 86, quando ele estava em Belém do Pará. Depois passou um ano, dois anos, ela fez outra reportagem dele em Nova York. Então eu guardei isso, depois eu fui resgatando isso. Essa publicação assim, várias pessoas entraram e conheceram ele. Hoje ele devia ter 60 anos, é a nossa idade, né? Encontraram ele em Nova York, nas ruas de Nova York, alguns encontraram. Ele é um skatista, assim, da época, da primeira fase de skatista em Porto Alegre. Encontraram ele nas ruas de Nova York, mas no fim, assim, é uma crônica aberta. Eu termino ali, onde está o Tubarão? Uma repercussão foi violenta, foi violenta, assim. Foi violenta. Pessoas queriam saber mais informações. Mais, mais, mais. Muita gente conhecida, pessoas que viram ele e tal, mas não conseguimos... Uma irmã dele entrou em contato e tal. Uma meia-irmã, né? Mas fora isso, não... Essa aí foi o... Outra, assim, maravilhosa foi a do Bar do João, ali nas ruas da arena. O epílogo do Bar do João. Exatamente. Essa foi uma loucura. Uma loucura, assim. E outra coisa, as pessoas de fora que passaram essa fase, que moram fora, enlouquecem. Enlouquecem. Manda e-mail e tal. E eu tenho muitas sugestões, né? Tive muitas sugestões. Eu também botei uma sugestão que eu recebi da Ana Loureiro da Silva, que me mandou uma foto do ex-prefeito Loureiro da Silva, com o Assis Chateaubriand num avião, foto inédita. É maravilhoso isso. Quando eu ganhei essa foto, ela me deu pra mim, né? Eu fiquei muito feliz. E ela conta que o Assis Chateaubriand que deu o apelido de Chahua pro Loureiro da Silva. História sensacional, né? E ela me conta. Como é que é? O Loureiro da Silva... Tinha o apelido de Chahua. Sim. Dado pelo Assis Chateaubriand. O Chateau é que teria... Exatamente. Contado pela neta nele. Tinha menor ideia disso. Eu também não. A foto é nele. Você estava perdido. Mas olha que maravilha é essa. Legal. Bom, só pra lhe dizer o seguinte. Você vai misturando cultura... Sim. ...personagem. É. Você abre com o Paralelo 30, que é uma referência pra todos nós que gostamos da música popular. É o Paralelo 30... Sim, sim. Porto Alegre. Que cria essa MPG, né? Sim, sim, sim. Como é que é isso? Foi o primeiro disco independente de Porto Alegre. O primeiro disco que juntou o pessoal de Porto Alegre. O Juarez Fonseca foi o aglutinador, né? Eu procuro não ter sequência no livro. Assim, eu resgato personagens e coisas que estão extintas em Porto Alegre. E Paralelo 30 é uma referência pra todos nós, né? E quem tu gostava nessa época do Paralelo 30? Tu ia acompanhar os shows? Quem tu acompanhava? Na época era tudo isso. Nelson Conlete Castro, né? Carlinhos Atlibio, criadora. Nelson Conlete Castro, Carlinhos Atlibio, eu gostava muito. Como é que foi resgatado? E aí tu pega o disco, o vinil. Sim, sim. O vinil. Eu sempre guardei reportagens. Só daquele de cortar jornal, é. Depois com a internet ficou mais fácil, né? Eu nunca mudou de apartamento, não. Não, não. Porque eu vou te dizer que cada vez que eu mudo de apartamento, que eu mudava de apartamento, eu perdia esses arquivos. Agora que é uma barbada. Sim, sim. Mas eu perdi esses arquivos. Eu fico louco de ciúme do Juarez Fonseca quando eu vejo no Facebook dele. No Facebook, no Facebook, ele manda... É, ele coloca assim, né? Dos arquivos implacáveis, né? Eu fico louco de ciúme. E é do jornal mesmo. E é do jornal mesmo. Ele vê que ele tira foto da anotação, né? O Juarez é outro, né? Eu apoio. Mas é isso. Eu me mudei fora o Malho, né? Na época, assim, pô, esse jornal todo, aquelas pilhas de jornal, né? A família, assim, pô. Mas perdi muito material, sim. É, claro que sim. E do Paralelo 30, o disco e as referências pessoais e as pesquisas, né? Então, é uma referência. Ali inicia. E, assim, depois do Paralelo 30, na mesma época tinha Esquina Maldita. Esquina Maldita, o Paulo César Teixeira, o Foguinho, jornalista, escreveu um livro que pra mim é definitivo sobre a esquina, né? É maravilhoso aquele livro. Eu li aquele livro, eu já tinha escrito sobre a Esquina Maldita, mas, assim, eu escrevi Esquinas. Eu fiz um paralelo entre a Esquina Maldita, o Oswaldo Aranha e o Sarmento Leite, e a Esquina Democrática. E eu li o livro da Esquina Maldita, eu adorei e tal, e mandei um e-mail pro Paulo César Teixeira, maravilhoso e tal, né? E não conheci ele. Ele me respondeu, cara, só escrevi, também tá aí eu conto essa história, só escrevi esse livro por causa da tua. Porque eu li uma reportagem da Negalu no Facebook, comecei a pesquisar, havia Esquina Maldita e escrevi. Então, conta aí, fala sobre a Negalu, Esquina Maldita e resgato esse e-mail que o Paulo César Teixeira me respondeu. Paulo, Continental, tudo como todo mundo daquela época, é fã da Continental, também traz a Continental no livro. O que que tu enfoca? Eu trago a Continental, evidente, porque a Continental foi um marco, né? Até hoje, quando tu dá o espaço pra nós divulgar, os espaços locais cada vez menores, né? TV Com, nem precisa citar o que tá fechando, a MTV Gaúcha, bá, 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 rádio Ipanema, e a Continental foi a FM, o que lançava, pô... A M ainda, né? É, mas... A Continental e a M ainda. Não, mas era a repercussora das rádio FM, né? Sim, sim, sim. E tinha estúdio, tinha gravação, lançava, lançava, criava moda, criava... A vinhetagem toda. Era muito criativa. Saia fora do ar porque na Porto Alegre, os generais, as estrelinhas dos generais, três dias fora do ar, daqui a pouco o Vladimir, que era o produtor, mandava... Era uma loucura, do judeu, né? É, é... Bom, mas tu era ouvinte, não chegou a trabalhar. Não, não, não. Eu não sou jornalista. Sim, sim. Eu sou jornalista, mas o que eu digo é... Tu era ouvinte. Ouvinte. Nunca chegou a se envolver com a rádio. Foi a primeira vez que eu ouvi Edu Lobo na rádio, assim, Continental. E que era o Ponteio ainda, já? É, não, era uma outra ainda. Mas assim, são coisas marcantes, né? E poucas. Tu tinha que ouvir a Continental ou nada. Ou tu pegava os discos e tal. Inovador. Qual é o resgate que tu faz no livro? Da Continental? Eu faço história. Faço história, tem alguns... Alguns elementos e tal. Terezinha Morango tá no livro também. Tá, tem que tá, né? Terezinha tem uma repercussão violenta também, né? E eu faço uma prova também. Ah. Eles falavam que ela era nessa ordem. Colorada, gremista, passou de colorada pra gremista e depois pro Juventude. Não. Ela quando torcia pro Inter, ela também torcia pro Juventude. Depois que ela passou pro Grêmio, o Marcelo Campos, o jornalista, trabalhando na Guaíba e tal, ele me mandou um áudio dela, que me conseguiu um áudio sensacional. Ela consegue entrar... O Antônio Augusto tinha um plantão da Rádio Guaíba. Ela consegue... Eles tentavam... Todo mundo fugia da Terezinha também, né? A gente fugia. Eu digo a gente fugia. Eu tenho uma história maravilhosa da Terezinha, que é... Eu cobrindo política no centro de Porto Alegre, a Terezinha era aquela pessoa que ela pegava e pedia dinheiro e a gente sabia que se desse dinheiro não ia nunca mais. E nós, repórteres, duríssimos, não tinha dinheiro pra nada e ela ficava ali. Então, um dia, sai Alceu Colares e Matias Nagels tá em... Não lembro mais quem, mas no Palácio de Piratini, cruzam a Praça da Matriz e vão ao Tribunal de Justiça ter um encontro com o presidente do Tribunal de Justiça. E a Terezinha viu, tava sempre ali pela Assembleia, viu e cruzou a praça. E algum alguém de segurança do Colares pegou e disse... É... A Terezinha. E o Colares, ó, pressa ao passo. E, cara, aquilo virou quase uma corrida. Eles chegaram no Palácio. Só que a Terezinha ficou na frente do Palácio, sabendo que, olha, subiram, vão ter que descer. Subiu, desce. Algum momento, olha... E tava aquele negócio e tal. E ela viu que a marcação dela tava muito encerrada. Eles nem sabiam disso. Mas depois a gente ficou sabendo pelos seguranças do Tribunal de Justiça. E ela deu o espaço. Ela foi ali pro Monumento Júlio de Castilhos. Ficou lá. E ninguém mais lembrou. Quando saímos, os repórteres, o governador, o chefe da Casa Civil, Matias Nagels, saímos do Palácio da Justiça, alguém pegou e disse, lá vem ela. E aí nós olhamos e não tinha como fugir, porque ela vinha de frente, né? Vinha ao encontro deles. E aí o Colares... Governador, saiu do Palácio, não tinha porque ele tava com carteira lá. Putou a mão no bolso, não tinha. Cutucou, mas tinha assim. Que sorte. Dor tem mais, pô. É, a Terezinha Morango, que por sinal é o mesmo nome da Miss. Ela que inventou isso. Exatamente, exatamente. E existia a Miss, na Brasil, a Terezinha Morango era o apelido da Miss. De Amazonas, do estado Amazonas. E aí ela criou que ela era a Terezinha Morango. Criou o personagem. No Rio Grande do Sul. Na verdade, sim. Ela era tida assim como chata, mas era um personagem Porto Alegre. Era um personagem queridíssimo, tratava todo mundo bem. Se não desse dinheiro, daqui a pouco ela começava a ter o pai do meu filho. É, ela fazia aqueles pequenos escândalos. É, e botava batom, beijava todo mundo. Que virava um folclore. Exatamente. Porque como ela estava naquele circo mais restrito, assim. Beira Rio. Isso. Depois lá, quando brigou com o Inter lá, no Olímpico. E eu peguei ela, exatamente, já na fase Olímpico. Eu, apesar de colorado, peguei ela na fase Olímpico, né? E Praça da Matriz. Isso. Era uma personagem. Ela fazia esses pequenos escândalos. E as pessoas se divertiam. Claro. Descia no mercado público ali e tal. Esse era o circuito dela. Esse era o circuito dela. Centro e estádios. Era uma lendedora. Mas era um personagem maravilhoso. Não, totalmente, totalmente. Totalmente. Porto Alegre, hoje, não tem. A Rua da Praia, esses personagens todos circulavam na Rua da Praia, né? Isso é algo que também, a gente... Porto Alegre está frio, né? Alguma coisa a gente perdeu, né? Dessa situação, assim. Eu me lembro de muita gente, quando eu cheguei na década de 80, 90, que eram personagens da Rua da Praia. Hoje, nem o Homem do Gato, mais ou menos, tem aquele ponto que ele bate sempre ali. Não, não, não. Depois ficou politicamente incorreto, porque até as pessoas diziam que ele espancava o gato. Não tinha gato, né? Mas ficou aquele negócio todo, né? Mas a situação de você perder esses personagens. E perdeu para os camelôs, porque os personagens se criavam, tinha o espaço próprio deles ali. Como a clore está tudo invadido, hoje não tem nem lugar. É, e tu vê aqueles livros do Renato Maciel Sassos. Sim. O Anel do Atalho e da Rua da Praia. São três. Tu lê esses livros, tu te apaixona por uma Porto Alegre antiga. O do Coiro, é da Praça da Alfândica. Anos Dourados da Praça da Alfândica. Anos Dourados da Praça da Alfândica. Todo mundo. É mesmo. Falando em Rua da Praia e tempos passados, o Café Rian também está no teu livro. Tá, tá. O primeiro café da Rua da Praia, ponto de encontro. Não tinha internet, né? As informações eram no Café Rian. Não tinha internet. Pô, era um berço do jornalismo. O jornalista todo ali, bebês, cafezinho, políticos e outras coisas também, né? Acontecia tudo no Rian. Tudo no Rian. Na Rua da Praia. Então, não tem Rua da Praia, não tem Rian. A cidade irradiava a partir do Rian, exatamente porque os personagens, os políticos, os jornalistas se cruzavam ali e a partir dali saía a informação. Eles iam ali para receber informações. Para passar a informação e para receber. Para receber, claro. E quem queria, um político, que queria uma informação, não tinha. E descia ali. Então, pô, isso é uma pera também. Embora Porto Alegre, quanto a café, cresceu, né? Tem bastante café. Tem bastante cafeterias, mas você não tem pontos de encontro. Tipo aquele lá de Pelotas. O Café Aquário. É. Lá permanece, assim. Hoje não tem mais em Porto Alegre. Outra coisa que eu fiz aqui, assim, eu resgatava e botei alguns comentários de pessoas que entraram com a breviatura, né? Então, o Café Rian, uma filha do proprietário, entrou em contato. Acho maravilhoso. Então, sempre tinha algumas coisas assim. Eu coloco alguns resgates de alguns comentários. Só que é difícil buscar tanta coisa. Essa interatividade é interessante, porque você partia de uma lembrança tua e as pessoas acabavam entrando em contato e enriquecendo a história. Exatamente. Eu até mudei. Eu iniciei, assim, com textos grandes, quando na internet, quando eu comecei. Tinha uma inter... Quando eu criei o Porto Alegre Personagens no Facebook, em três meses eu cheguei a 5 mil pessoas. E daí eu senti, assim, o interesse que tinha. Eu disse, pô, esse assunto aí é demais, né? E daí eu comecei com textos grandes. Logo em seguida, eu passei, comecei a diminuir e botei fotografia. Aí foi um turbilhão. Aí eu cheguei a textos, assim, que eu botava só uma foto e... E umas citações, tudo, e vou completar a história. E vinha histórias maravilhosas. Por exemplo, ao Belchior. Ao Belchior, eu resgato. E a Carmen, que foi a empregada funcionária do seu Joaquim, entrou em contato. E eu não sabia, o Belchior está aberto ainda. Funciona ali na antiguidade. Ao sábado, só de manhã, com material. Ela disse que nunca comprei, desde que fechou a loja, nunca comprou mais nada. Só com material daquela época ainda. E ela me perguntou se eu não queria escrever... São 22 histórias. Cada uma dessas 22 histórias dá um livro. E a Carmen me perguntou, tu não quer escrever um livro sobre o Belchior? É. Só que eu fui lá e não conseguia. É algo realmente... E ela entrou em contato comigo. Tem um outro negócio que é maluco, mas é o seguinte. Isso aí, quem é mais novo vai lembrar, porque até a década de 90 funcionava a pleno, no Bom Fim, que é o Zé do Passaporte. Sim. O Zé do Passaporte, que era o nosso mata-fome de final de noite. Era um dos, né? O Zé do Passaporte era uma... Como é que é isso? Então, o Zé do Passaporte, eu resgato, e logo depois do Zé do Passaporte, eu resgato uma coisa na nossa, mais moderna, que é a confraria do Cachorro Quente. Certo. Está junto ali. Porque... Certo, vou explicar. Confraria do Cachorro Quente, Paulo Prus, Prev, de uma galera que é apaixonada pelo Cachorro Quente, não tendo mais o que fazer, e não querendo fazer uma confraria chique, seguinte, o que nós gostamos? Nós gostamos de Cachorro Quente. Então, vamos atrás de grandes cachorros quentes. Nessa cidade. É isso aí. E a última vez que eu estive aqui, eu disse que tinha feito três anos, eu me enganei, são quatro anos da confraria. E daí, assim, mas o Zé do Passaporte... É uma homenagem, tem que ser homenageado. Exato, é a origem disso. A gente estava conversando sobre o Zé do Passaporte, porque o Zé do Passaporte era o primeiro Cachorro Quente, em Porto Alegre. E o ponto de encontro ali no Bonfim, que era na Oswaldo Aranha, do outro lado, a rua onde é hoje, o Zé do Passaporte também se mantém. Ele está aberto hoje. E aí, essa é outra história que você resgata. Sim, o Zé do Passaporte, sim. Porque é uma homenagem que o Porto Alegre tem que prestar a quem trouxe o lanche rápido à cidade. Sim, o fast food, né? O fast food do Cachorro Quente, no caso. Não, era um ponto de encontro. As festas terminavam, as festas terminavam no Zé do Passaporte, a fome, e os caras com preços módicos, né? São 22 histórias. 22. Contadas, tanto algumas com personagens, casos, por exemplo, da Terezinha Morano, que a gente pegava apenas uma aqui, como locais da cidade, caso do Zé do Passaporte. Eu tenho uma outra aqui, Pepsi Cola, uma marca gaúcha, por exemplo. Anos atrás, a gente pensava que a Pepsi Cola era gaúcha. Não se tinha. Então, eu conto essa história também. Então, tem coisas assim... Pepsi Cola era uma marca... Eu acho que, há muito tempo, a Pepsi Cola vendeu mais no Rio Grande do Sul. O único lugar do Brasil. O único lugar. Que é Coca-Cola. E você tinha uma fábrica no centro da cidade, que era ali em Minas Gerais. Na Praia de Velas, né? E aí, eu me lembro assim que eu, com 6, 7 anos de idade, fui conhecer a fábrica. Bom, fiquei encantado. Cheguei em casa, eu só queria a Pepsi Cola. Claro, e todo mundo... No Rio Grande do Sul, a gente viajava, saia, viajava para São Paulo e tal, pedia a Pepsi Cola. E o pessoal afirmava que era a Pepsi Cola. Era uma empresa gaúcha. O bairrismo nosso. A gente não tinha a menor ideia da globalização. As escolas, hoje em dia, imagina, as escolas levavam as crianças para visitar a fábrica da Pepsi Cola. Imagina, hoje a gente levando... Uma história para fechar. Esse violão é de Nando Gross, hoje. Ah, sim. Quando o João Gilberto morou em Porto Alegre, um dos grandes da música popular do Brasil se refugiou na capital gaúcha. E o violão do João Gilberto é do Nando Gross, hoje. Nando Gross, em algum momento lá, foi comprando, 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 e alguém vendeu o violão que o João Gilberto usou em Porto Alegre para o Nando. Pois é. E esse violão, então, eu vou te dizer a origem dele. É do Paulo José, do ator Paulo José. Que é gaúcho. Gaúcho de Porto Alegre, e que faz o prefácio do meu livro num prefácio apropriado por mim, sem autorização. Ele foi cidadão de Porto Alegre, pela proposta da vereadora Clêner Maranhão, e ele escreveu um discurso, quando veio, maravilhoso. É um ódio a Porto Alegre. Ele era colorado, conta, colorado. Ele subindo a bordo, primeira vez que ele viu o viaduto, que está detonado hoje e tal, né? Então, e ele conta essa história, que a mãe dele ficou furiosa, quando ele perdeu o violão para o João Gilberto, que estava morando no Majestique. Então, agora, tu vê, agora vem o fim da história. O Nando Gross tem esse violão. Tu vê, que maravilha, né? Nando conta isso, signamente. Então, no Porto Alegre 2, eu vou ter que pôr essa... Bom, então, tu conta a passagem. Quantos anos o João Gilberto ficou em Porto Alegre? Não, não, ele ficou oito meses. Oito meses, chegou nem um ano. Não, não chegou nem um ano. Morou no Majestique. Majestique. Mais informações, compre um livro do Paulo Prusco, que aí você vai saber mais coisas da passagem de João Gilberto pela capital gaúcha. Paulo, parabéns. Sucesso. Seis da tarde. A partir das seis. A partir das seis. Vai chegar às dez, vai ter um bêbado do canto lá, certo, né? Tá certo. Então... Faz o convite, então. Às seis da tarde, quinta-feira. Na padaria e confeitaria, Dom Felipe. Felipe Camarão 718. Paulo Prusco, muito obrigado. Depois do intervalo comercial, eu converso com Henrique Reisler, direto da Web Summit em Lisboa. O 21h30 volta em instantes. E aí Abertura Modernidade e Quintes são com os móveis da Toque Glass. Móveis para alta decoração com ampla linha de mesas de jantar, aparadores, mesas de centro, bufês e outros revestidos em espelho ou cristais coloridos. Venha conferir nossos preços especiais direto de fábrica. Toque Glass. Qualidade, design e sofisticação em móveis para seus ambientes. Acesse nosso site toqueglass.com.br E está acontecendo em Portugal o Web Summit, um evento de nível mundial. E a TVU está lá com o nosso colega Henrique Reisler, que acompanha tudo o que acontece em Portugal. Vamos conversar com ele, Henrique. Boa noite. Prazer te ter no 21 e 30. Prazer, Felipe. Um grande abraço a você e aos telespectadores e internautas também do Facebook da TVU. Henrique, o que é o Web Summit que você acompanha aí em Portugal? Felipe, é muito difícil de caracterizar, de dizer com poucas palavras o que é o Web Summit. Eu diria pra você que é um dos eventos mais importantes do mundo, pensando o futuro da humanidade. Só pra você ter uma ideia, inteligência artificial é tema recorrente aqui em todas as grandes palestras. Regulação das redes sociais, o poder das redes sociais. O que que vem sobre tecnologia e robótica? Ou seja, o mundo pensa o seu futuro. Os lados, o lado positivo e o lado negativo. São debates impressionantes e realmente as pessoas, eu diria, mais importantes do mundo estão aqui. Não só como o CEO, os investidores, participantes. São mais de 60 mil pessoas do mundo inteiro aqui em Lisboa, na Feira Internacional de Lisboa, junto do Tejo, no Parque das Nações, Felipe. Henrique, o evento é maravilhoso por tudo que você está acompanhando. Quantas mil pessoas, quantas mil pessoas de fora de Portugal, brasileiros, eu sei que tem vários, eu vejo aí pelas redes sociais, que vários gaúchos, inclusive estão acompanhando aí em loco o Web Summit, né? Qual é o público nesse momento aí no parque? Olha, Felipe, essa informação ainda não tem, mas eu diria a você que tem no máximo 20% de portugueses. Veja que a população de Portugal são 10 milhões de pessoas. E nós temos aqui, entre participantes, staff e speakers, mais de 80 mil pessoas. Há brasileiros, mais do que o ano passado, mas ainda uma presença muito tímida. Os grandes speakers aqui, eu não vi nenhum brasileiro. Circulei agora pelos três grandes pavilhões, poucas empresas de startup brasileiras. Ou seja, o Brasil, como no ano passado, tem uma presença ainda muito pequena aqui. Isso é muito ruim porque o futuro da tecnologia, da inteligência artificial, da robótica, dos carros sem motorista, ou seja, o futuro da humanidade, passa aqui pelo Web Summit e o Brasil com uma presença bastante tímida, Felipe. Henrique, essa questão é importante, quer dizer, tem gente aí, mas é muito pouca gente, muito pouco investidor, muito pouca gente procurando investimento, no caso das startups. Os brasileiros não estão levando os seus produtos e nem correndo atrás de investidores europeus, nesse caso aí, para as suas empresas. Tem espaço, então, para o pessoal olhar para isso o ano que vem e consertar essa questão? É, na verdade é o seguinte, Felipe, me parece que falta uma estratégia, tanto pública como privada. Veja bem, as grandes universidades, os grandes polos de tecnologia, como nós temos, por exemplo, em Santa Catarina, temos na URGS, temos na Unicinos, temos na PUC, temos em São Paulo, temos em São Carlos, onde estão esses grandes pesquisadores nacionais, doutores na área de informática, grandes empresas de startup brasileiras. A verdade é o seguinte, Felipe, o Brasil não tem uma pegada internacional, a presença, eu repito, é tímida aqui, sim, tem espaço no mundo inteiro. Para você ter uma ideia, Felipe, eu participei no ano passado, esse ano não, alguns dias antes da inauguração da Web Summit, eles fazem aqui o que é chamado de Surf Summit, ou seja, o evento ligado ao surf. Você sabe quantos quilômetros de praia Portugal tem? Eu diria que no máximo 500 quilômetros. Será que Portugal tem o know-how de ser um centro de surf e não o Brasil, que tem 7 mil quilômetros de praia e de litoral, com uma prática de surf incrível? Então, a verdade é o seguinte, o Brasil tem uma pegada internacional muito fraca, muito tímida, e você sabe por quê, Felipe? Nós estamos, infelizmente, no momento de uma crise imensa no Brasil, onde nós estamos preocupados com o buraco da rua, nós estamos preocupados com a desigualdade social, nós estamos preocupados com uma série de problemas, o que não nos permite de ter uma visão de futuro. Aqui na Web Summit se fala no amanhã, não no hoje, e o hoje aqui funciona de forma exuberante, com o maior astral, feiras, som, música, gastronomia, com absoluta tranquilidade, com absoluta segurança, o transporte público de alto nível, ou seja, Lisboa repete o sucesso do ano passado. Teve aqui no primeiro dia de evento, Fernando Medina, prefeito de Lisboa, que eu estive com ele ontem, tive a chance de conversar com ele. E o primeiro-ministro português, Antônio Costa, dizendo que Lisboa e Portugal, Lisboa deve se tornar cada vez mais uma cidade global, e Portugal está aberto aos grandes investimentos internacionais. Essa pegada, essa visão, não só pública, como privada, que falta ao Brasil, Felipe. Bom, Henrique, só para dizer o seguinte para os nossos telespectadores, você vai trazer material para o Mapa Mundi, né? Essas entrevistas você vai veicular no seu programa aqui na TVU. O que mais você está preparando de material? É, além disso, também no nosso portal mapamundiweb.com, são várias entrevistas, conversas, buscando também novas tecnologias, os grandes startups, as grandes ideias, os grandes investimentos. Imagina, Felipe, 60 mil pessoas, é muita gente, e eu tenho procurado pinçar algumas coisas que chamam a atenção. Uma coisa que eu vou fazer amanhã é um test drive nos carros elétricos da BMW, que é uma das patrocinadoras do evento. São também experiências de trazer a tecnologia, trazer o futuro, para a TVU e também para o portal mapamundiweb.com. Henrique, só para fechar aí, né? Essa situação da locomoção, você que é um ciclista apaixonado por ciclismo, anda de bicicleta em Porto Alegre, está num parque maravilhoso em Lisboa, o pessoal está usando bicicleta, amanhã você vai fazer esse teste aí com o elétrico da BMW. Mas e aí, como é que está essa questão da locomoção, como é que está funcionando aí a logística do evento? Porque é um evento de nível internacional, 80 mil pessoas. A logística, Felipe, e telespectadores do 21 e 30 é muito boa. Tem um sistema de transporte, tanto o metrô como o ônibus, que funcionam muito bem. Você tem também os aplicativos, que são muito fortes aqui. A bicicleta aqui em Lisboa, o carro compartilhado, os car sharing, ainda são uma certa novidade, existe, mas não é ainda muito forte. Uma coisa importante para que os nossos telespectadores entendam, o Parque das Nações está um pouco afastado do centro de Lisboa, portanto, não é um local fácil de você chegar de bicicleta. Mas muitas pessoas aqui seguem com transportes alternativos, ou seja, todas as tribos, todo mundo participa aqui do Web Summit. E uma coisa importante, que ontem o Fernando Medina, prefeito de Lisboa, comentou, a grande dificuldade de Lisboa nesse momento é tratar com o seu sucesso, gerar o sucesso. A cidade hoje é um polo internacional de inovação, de tecnologia, de turismo, de gastronomia, e é muito bacana, é muito importante estar aqui com as mentes mais privilegiadas do mundo. E poder ouvir, Felipe, a questão da regulação, da taxação, da inteligência artificial, do futuro da robótica. Há pouco tempo eu ouvia um astronauta falando do futuro que até 2020 possivelmente já tenha um voos para o espaço, ou seja, o futuro passa aqui pelo Web Summit e amanhã continua até o final da tarde com um astral maravilhoso, acima de tudo com sol, muito sol, aqui em Lisboa, Felipe. Henrique, você falou 2020? Essa foi a informação de um astronauta que eu participei aqui do Press, uma conferência de imprensa. Ele foi um dos grandes astronautas americanos da NASA, dizendo que até 2020 possivelmente tenham em mais escala voos comerciais para o espaço. Olha só, então é o seguinte, é depois de amanhã isso aí. Tudo é depois de amanhã. Os robôs Sofia e Einstein ontem estiveram aqui e as pessoas ficam impressionadas com o poder da robótica, com o poder da inteligência artificial, ou seja, é um novo mundo, é um novo quebra de paradigma que já começa nesse momento em Lisboa. A questão é, estamos nós preparados, as nossas cidades estão preparadas, os nossos governos estão preparados, a iniciativa privada está preparada, principalmente na América Latina, demonstra, infelizmente, que nós estamos ainda muito atrasados, Felipe. A gente está colocando várias imagens do evento durante a fala do Henrique Heisler, mas especificamente sobre a Sofia. Como é que foi? Você estava nessa plateia, como é que foi encarar essa robô falando esse tempo todo? Por sinal, tem uma história aí, ela vai ter cidadania, é isso? É, Felipe, é uma história muito interessante, e é muito interessante você ver as impressões faciais da Sofia. Isso demonstra, eles deixam claro aqui no Web Summit, o poder da inteligência artificial no futuro da humanidade. É um negócio absolutamente impressionante, onde nós não sabemos o limite que isso pode ter. Agora, uma questão é muito importante, não existe só o lado positivo da tecnologia. Existe o hackeamento, existe o terrorismo, ou seja, o lado negativo, ou seja, os cuidados que a humanidade deve ter com a tecnologia, com a robótica, com a inteligência artificial, também é muito tratado aqui. Ou seja, governos democráticos, como, por exemplo, a União Europeia, trata também muito a questão da regulação, da taxação dessas grandes empresas, desses grandes players internacionais, para não deter o que já existe hoje, que é um grande monopólio de comunicação e dos database, que faz com que essas empresas saibam absolutamente tudo sobre os passos nossos, usuários da internet, Felipe. Essa questão da... sabe que eu tenho sempre, alguns amigos meus me perguntam assim, eu vejo muito pouco de falar de filme de ficção científica, ou quando as pessoas pegam e me colocam assim, tu viu tal filme de ficção científica? Eu até vejo, viu Henrique? Confesso. Mas é o seguinte, eu não vejo tanto quanto outros temas, porque eu acredito na ficção científica e acredito que muita coisa do mal vai acontecer. Então, por isso que muitas vezes eu falo assim, mas vai acontecer, assim, tudo bem, mas deixa eu ver lá os clássicos das décadas de 50, 60, 40, que eu gosto tanto de cinema, né? Então, tem muita coisa para rever antes de avançar, viu? Mas não há dúvida alguma. Mas, Felipe, assim, os Jacksons estão voltando e eles voltam logo, viu? Você sabe, antes de você ir para a Lua, você vê os Jacksons voando pelas cidades mundiais. Os Jacksons, para quem não sabe, para quem é jovem, né? O Henrique e eu vimos muitos Jacksons, né? A família Jackson voando, desenho da Hannah e Barbeira, né? Espetacular. Esse futuro está chegando, né? Ou seja, vamos ver. Não sei se nós, né, Henrique, mas a gente vai viver mais uns 40, 50 anos, se Deus quiser. A gente ainda vai poder curtir também. Mas, Felipe, eu digo para você, isso tem sido recorrente e objetivo aqui no Web Summit. O futuro já chegou. E não são coisas para 20 ou 30 anos. A rapidez está sendo impressionante. Os governos vão ter que trabalhar com regulação. A tecnologia é cada vez mais acessível, mais barata. Ou seja, mais tempo para as pessoas utilizarem para a sua felicidade, para o seu conhecimento, para a sua família, para poderem desbravar o mundo. A tecnologia está aí para agregar valor. Agora, é claro, isso foi falado muito, inclusive, os robôs Sofia e Einstein falaram. Eles estão aqui para tirar o espaço dos empregos tradicionais. Portanto, um processo de reinvenção, de reengenharia, novos empregos, o que existe hoje, no futuro próximo, não existirá. E os robôs vão assumir muito dessa função, Felipe. É, aquilo que a gente imaginava que já estaria até acontecendo, né? Porque quem viu lá, em 2001, uma odisseia no espaço, aquela coisa toda, imaginava que pudesse acontecer em 2001 essa situação. Mas essa situação é uma situação presente mesmo. E, por sinal, é o seguinte, só para explicar bem essa questão da Sofia e do Einstein, eles deram uma palestra, né? Foi aquele negócio que a gente já viu em alguns eventos, um robozinho passando, oi, tudo bem? Não, não, não. Não, eles deram... Não, eles conversam, eles analisam, eles interagem com as pessoas, interagem com o entrevistador. É absolutamente impressionante o poder da mente humana de transformar essa tecnologia que vem por aí. E cada vez mais, Felipe, vem o pensamento, a tristeza de vermos a solução da América Latina. O mundo desenvolvido, principalmente Europa, Estados Unidos e alguns países da Ásia, investindo bilhões de dólares em tecnologia. Portanto, serão e continuarão sendo os líderes do futuro. Enquanto isso, a América Latina segue tratando dos seus problemas corriqueiros sem poder pensar no futuro. Se nós, como sociedade, não resolvemos o presente, o futuro vai ser comprado desses grandes players mundiais, Felipe. Querido, quero te agradecer muito por participar direto de Lisboa, trazendo informações sobre esse grande evento mundial. Outras informações do Mapa Mundi, tanto no site quanto aqui na TVU, material exclusivo que você vai trazer aí de Lisboa. A gente volta a conversar com você amanhã, dia do encerramento do evento, para você fazer mais aí, trazer mais algumas informações, nos colocar mais por dentro de tudo que está acontecendo aí em Lisboa. Muito obrigado mesmo, uma excelente noite para você aí. Ô, Felipe, agora eu vou para o Sunset Summit, que é um evento aqui no Parque das Nações, de descontração, de cultura, de gastronomia, patrocinado pelo governo de Portugal. E eu quero deixar claro aqui, Felipe, o governo de Portugal, as cidades de Lisboa, fazendo um trabalho exuberante, de absoluto agregamento de valor. E possa ter certeza, mais empresas virão investir aqui, e eu espero que no próximo ano, mais empresas brasileiras, o governo, universidades, venham aqui, que é o centro da tecnologia mundial. Afinal de contas, Brasil e Portugal são irmãos, são familiares e precisam interagir as suas expertise. O Brasil tem mercado, o Brasil tem profissionais de alto nível, devem estar aqui para interagir, que é um ponto, Portugal hoje é uma ponta, é uma ponte para o mundo desenvolvido, Felipe. Henrique Reisler, direto de Lisboa, Portugal, no Web Summit, esse grande evento que o mundo hoje está acompanhando, e nós aqui na TVU também. Mais informações do 21 e 30 desta quinta-feira, e também no Mapa Mundo com o Henrique. E a gente encerra o 21 e 30 com outras informações e imagens do que foi essa palestra que chocou o planeta. Sofia e Einstein no Web Summit, o futuro já chegou. A todos uma excelente noite, obrigado pela sua sintonia, tchau.